Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sempre agora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. O Pai, nesta paresma, ouvi nossos pedidos, a mais com trinta prece, nos redes reunidos. Sondais as nossas almas, na fé tão inconstantes, se para vós se voltam, mudais quanto antes. Pegamos a verdade, tão longe de aleluia. Senhor, por vosso nome, a todos da saúde, fazei que nosso corpo, enfim, disciplinado. O dia todo fuja da curva e do pecado, que o tempo da paresma nos bebe a santidade. E assim louvamos, a glória da trindade. Gravarei a minha lei dentro em vosso coração. Vós sereis meu povo eleito e eu serei o vosso Deus. Senhor, eu clamo por vós socorrer-me. Quando eu grito, escuta em minha voz, minha oração suba a voz como incenso. E minhas mãos como oferta da tarde, põe de uma guarda em minha boca, Senhor. E vigias as portas dos lábios, meu coração não deixeis inclinar-se. As obras más nem as tramas do crime, que eu não seja aliado dos ímpios, nem partilhe de suas delícias, se o justo me bate ao favor. Porém jamais os perfumes dos ímpios sejam usados na minha cabeça. Continuarei a orar fielmente, enquanto eles se entregam ao mal. Seus juízes que tinham ouvido as suaves palavras que eu disse, Do vosso cheiro já foram lançados, como a mão arrebentada por terra. Os seus ossos estão espalhados e dispersos a boca do abismo. A vós, Senhor, se dirige em meus olhos. Em vós me abriu o poupa em minha vida. Senhor, guardai-me do laço que armarão E da madilha dos homens malvados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gravarei a minha lei dentro em vosso coração. Vós sereis meu povo eleito e eu serei o vosso Deus. Todas as coisas considero como perda Comparando com a ciência mais sublime Conheceram Jesus Cristo, meu Senhor Em voz alta, o Senhor, eu imploro Em voz alta suplico ao Senhor Eu derramo na sua presença O lamento da minha aflição Diante dele coloco minha dor Quando em mim desfalece a minha alma Conheceis, ó Senhor, meus caminhos Na estrada por onde eu andava Contra mim ocultaram ciladas Se me volto à direita e procuro Não encontro quem cuide de mim E não tenho aonde fugir Não importa a ninguém minha vida A vós grito, Senhor, a vós clamo E vos digo, sois vós meu abrigo Minha herança na terra dos vivos Escutai meu clamor Escutai meu clamor, minha prece Porque fui por demais humilhado Arrancai-me, Senhor, da prisão E em louvor bendirei vosso nome Muitos justos virão rodear-me Pelo bem que fizestes por mim Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Todas as coisas considero como perda Comparando com a ciência mais sublime Conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor Embora fosse o próprio Filho Aprendeu a obediência através do sofrimento Embora fosse de divina condição Cristo Jesus Cristo Jesus não se apegou ciosamente A ser igual em natureza a Deus Pai Porém esvaziou-se de sua glória E assumiu a condição de um escravo Fazendo-se aos homens semelhante Reconhecido exteriormente como homem Humilhou-se obedecendo até a morte Humilhante numa cruz Até a morte humilhante numa cruz Por isso Deus o exaltou sobremaneira E deu-lhe um nome mais excelso, mais sublime E elevado muito acima de outro nome Para que perante o nome de Jesus Se tome reverente todo joelho Seja no céu, seja na terra ou nos abismos E toda língua reconheça confessando Para a glória de Deus Pai e seu louvor Na verdade Jesus Cristo é o Senhor Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém Embora fosse o próprio Filho Aprendeu a obediência através do sofrimento Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais Não por meio de coisas perecíveis como a prata ou o ouro Mas pelo precioso sangue de Cristo Como o de um cordeiro sem mancha nem defeito Antes da criação do mundo Ele foi destinado para isso E neste final dos tempos Ele apareceu por amor de vós Por ele é que alcançastes a fé em Deus Deus o ressuscitou dos mortos Ele deu a glória E assim a vossa fé e esperança estão em Deus Jesus 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 Lembrai-vos de mim Ao chegar ao vosso reino Vós que não rejeitais um coração oprimido Vós vos fizestes obediente até a morte Vós que não rejeitais um coração oprimido Glória ao vosso reino Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Jesus Jesus Lembrai-vos de mim Ao chegar ao vosso reino Vós que não rejeitais um coração oprimido Então o Senhor se inclinando Escrevia com o dedo no chão Quem de vós estivesse em pecado Por primeiro lhe atira uma pedra A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Descensou os orgulhos Descensou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bens assinou os alentos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Então o Senhor se inclinando Escrevia com o dedo no chão Quem de vós estivesse em pecado Por primeiro lhe atira uma pedra Demos glória a Cristo Jesus Que se fez nosso Mestre, Exemplo e Irmão E supliquemos dizendo Renovai, Senhor, o vosso povo Senhor Jesus, que vos tornaste semelhante a nós em tudo Exceto no pecado Ensinai-nos a alegrar-nos com os que se alegram E a chorar com os que choram Para que a nossa caridade aumente cada vez mais Renovai, Senhor, o vosso povo Ensinai-nos a matar a vossa fome Nos que têm fome E a saciar a vossa sede Nos que têm sede Renovai, Senhor, o vosso povo Vós que ressuscitastes, Lázaro, do sono da morte Fazei que voltem à vida Pela fé e à penitência Os que estão mortos pelo pecado Renovai, Senhor, o vosso povo Aumentai o número dos que querem seguir mais de perto O vosso caminho de perfeição A exemplo da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Renovai, Senhor, o vosso povo Concedei aos nossos irmãos e irmãs falecidos A glória da ressurreição Para que gozem eternamente do vosso amor Renovai, Senhor, o vosso povo E agora digamos juntos a oração Que o Cristo Senhor nos ensinou A glória da ressurreição 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 A glória da ressurreição